Muito bacana, puxou aqui uma reportagem do NSS sobre os principais doenças incapacitantes. 72%, Fernando, é questões ortopédicas. Dos 460 mil beneficiários, 332 mil é de doenças ortopédicas, liderando doenças hernia de disco, artrose de coluna, em primeiro. Segundo, bursite, o tal da síndrome do manguito, rotador. Em terceiro, ó, em terceiro está o coronavírus. Em quarto já é lombar, em quinto é uma outra situação de lombar, depois fratura do punho. Só a partir do sétimo, o oitavo, o sétimo e oitavo doenças incapacitantes que entram alguns problemas mentais. Então, a imensa maioria, 70% são incapacidades ortopédicas.